Música Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fazer download pelo fileupload.cc Esse servidor download é muito bom, o pessoal não usa muito, mas é um servidor que eu gostei pra caramba E assim, ele é bem fácil, né? Como outros servidores aí ele tem suas propagandas, né? No caso aqui, ó, esses dois banners aqui e esse aqui E muita gente clica aqui, ó, no Start Download, pensando que é aqui que vai baixar o arquivo, mas não é aqui Entendeu? Aqui é uma propaganda, certo? E esse site, comparado a outros servidores, até que ele tem pouca propaganda, cara Porque geralmente tem servidores que tem mais propaganda aí que link pra download, entendeu? É foda Mas enfim, então aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, propaganda Aqui o nome do arquivo que vocês querem baixar, certo? Tamanho do arquivo Aqui o link Duas propagandas Daqui a opção de Premium Download, né? Pra você comprar conta Premium E a opção de Free Download Então no caso, como você vai baixar uma vez só e não tem conta Premium Clica em Free Download Vai aparecer aqui É essa janela, certo? Aqui, ó, é propaganda de novo Onde está esse código aqui, galera? O download vai estar liberado daqui a 24 horas A não ser que eu altere meu IP Eu só vou poder baixar esse site aqui Depois de 24 horas, beleza? O link pra eu baixar é esse aqui, ó Então eu vou dar um clique nele Colocar download E aí E aí E aí E aí